E aí galera, aqui é o FB, e continuando com Sky Blaze, parte 4 agora. Vamos lá, vamos finalmente derrotar a Sura. Vou usar o poder da Fênix e ó... Nossa, olha que da hora. Ai, eu me transformo numa Fênix temporariamente. Mas cara, a gente consome muito, ai 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 ai, quase que eu morro. Então, se eu não ficar, droga, se eu não ficar apertando o botão de pulo, a Fênix não voa. Nossa, ela gasta 4 de mana, hein? Também a magia mais poderosa que eu tenho, né? Olha lá, olha que da hora. Cara, eu me transformo numa Fênix. Tem coisa melhor que isso. Ai ai ai. Nossa, quase que eu morri ali. Ai. Quase. Vamos lá. Matar esse bicho absurdo. Estou sustentando o mesmo poder para aprender como se usa ele. E vamos entrar aqui, finalmente. O quê? A lâmpada de novo? Ah, virou o Megaman agora. Eu vou ter que matar todos os chefes antes do boss final. Vamos lá, então. Agora eu estou muito mais forte, ligeiro. Que pena que eu gastei toda a minha mana, senão já era. Ah, ainda me atingiu. Nossa. Achei que eu ia matar ele sem tomar nenhum dano. Olha que sacanagem. Sai daqui. Vai lá. Caramba, eu dei dois combos nela e ela ainda não morreu. E, finalmente. Matei a lâmpada. Bom, esse aqui é o primeiro hub e ele vai se repetindo juntos. Então, eu vou cortar diretamente para os chefes. Ai, ai. Droga. Esqueci que esse chefe aqui é muito chato. Pula. Ai. Quase esqueci. É pula e ataca. Tem que primeiro pular do primeiro golpe e depois atacar. Ai, ai, ai. Nossa. Não consegui fugir. Ah, agora sim. Vou usar o mesmo. Caramba, eu dei dois. Dei dois hits nele. Toma. Usa a força do guerreiro. É bom que eu fique invencível. Toma. Não morreu ainda. Acho que é o último. Toma. Ih, falta mais um ainda. Ah, droga. Acertou. A pavala. Bom, pessoal. Como eu falei. É o mesmo hub para todos os chefes. Então, vamos direto para as multas frenéticas. E aí, esse poder aqui é muito bom, galera. Ai, ai, ai. Está girando mais rápido. Acho que eu vou matar os três de uma vez só. Ai, ai. Está rápido. Ai. Quase. Ai, matei. Com poderes, né? Muito mais fácil. Vamos aqui. Vamos aqui. Mesma tática do outro chefe. Olha lá. Vai, vai. Aparece ele. Aê. O chato que eles demoram para aparecer. E aí, está quase. Beleza. Batei dois chefes iguaizinhos. Nossa, esse aqui é chato, hein? Vou usar a força do guerreiro. Toma. Aí, meus combustíveis tiram mais. Eu fico invencível. Olha. Só que eu esqueço que ele acaba bem rápido. Vai para lá. Vai para lá. Vem cá. Vem. 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 Ai, ai. Deixa eu tomar cuidado. Quase. Foi na hora certa. Toma. Toma. Caramba. Não morreu ainda. Vou usar mais um. Ia. E finalmente, matei. Bom, vamos aqui ao último hub. Enfrentar o nosso final. Ele me venceu tão fácil na primeira batalha. Não cometerei o mesmo erro. Porque essa será a sua última chance de vitória. Há mais um desafio. Até mesmo para o mais pequeno dos incêndios. Nossa, ele veio para cima de mim. AVE FENIX. Pronto. Mais um AVE FENIX aqui. Peraí, peraí, peraí. Droga. Estou preso. Aê. Eu consegui a FENIX justamente para derrotar a Sura. Caramba. Ele é rápido. Sai, 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 sai. Aê. Matei. Finalmente matei. Finalmente o derrotei. Feiticeira, você está bem? Velho. Você é tolo de celebrar. A batalha ainda não acabou. A Sura continua vivo. Isso não é possível. Tudo é possível para o meu Lorde. Agora vocês vão sentir o poder supremo de meu Lorde. Mestre Rangla. Escute o meu chamado. Lorde da escuridão. Eu entrego meu poder a você. E destruo os meus inimigos. Eu sou o Rangla. Lorde da escuridão e destruição. Meu poder leva tudo a escuridão e a morte. Proteja, Feiticeira. E eu voltarei. E eu derrotarei Rangla. De uma vez por todas. Vamos lá, galera. O bicho ainda não morreu. Vamos enfrentar o grande demônio. Vou usar o Ave Fênix. Nossa, galera. Eu morri muitas vezes. Agora eu já sei como batá-lo. Não sei se é a forma mais certa. Mas foi a forma que eu aprendi. Toma. Dá um ataque e sai vazado. Olha lá. Dá um ataque. Calma. Opa. Espera. Essa tática estava funcionando. Vamos lá. Ataque e sai vazado. Nossa. Deu certo. Vou continuar com essa tática. Vai demorar um pouco, mas eu mato. Vamos, 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 vamos. Toma, coisa horrenda. Ei, deu certo. Vou continuar nessa. Espera. Espera ele recolher a mãozinha. Toma no zonho. Ei. Estão conseguindo. Estão conseguindo. Vai, vai, vai. Toma. Ai, droga. Deu ruim. Iá. Na última esperança eu uso o poder do guerreiro. Ai. Cuidado com essa mão. Toma, trouxa. Vem. Vem. Baixa esse braço. Me enfrente como um verdadeiro demônio. Toma. Está abrindo a boquinha já. Olha lá. A boca dele está cheia de sangue. É sinal que eu estou matando. Vai, abaixa essa mão. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Toma. Deu ruim. Vai, vai. Toma. 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 Agora eu tenho que tomar muito cuidado. Estou com pouca vida e pouca magia. Toma. Batei. Ainda não. Toma. Tua já. Droga. Eu não posso mais usar magia. Vai, 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 vai. Bota. Droga. Já era. Só tenho dois de vida. Não tenho magia. O bicho está com a boquinha aberta e cego. Vamos lá. É agora ou nunca. Vai. Toma. E aí, droga. Nossa. Quase. Falta pouco, galera. Falta pouco. Muito pouco. Vamos. Vamos. Abaixa essa mão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Quase. Matei. Finalmente matei. Agora morreu. Não é desgraça. Ficamos com o final de Sky Blaze. Não se preocupe, feiticeira. Os heróis não morrem tão fácil. Eu estou certo que ele está vivo. Mas por agora a chance dele retornar são poucas. Mas o sangue dos heróis ferve. Ferve por uma nova aventura. Que acreditam na justiça. Bom, galera. É isso. Terminamos mais esse jogo incrível. Sky Blaze. Um pouco conhecido. Uma das grandes joias do Super Nintendo. Que muitos não conheciam, né? Por isso que eu quis trazer para vocês. A história é bem bacana. A gente consegue vários power-ups. Algumas fases são um pouco diferentes, né? E é isso. Mais um jogo fantástico terminado para a nossa coleção de jogos incríveis. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Que dê um trabalhinho para fazer. Eu quis dar vozes aos personagens e tudo mais. Dar uma dinâmica melhor para a história. Não se esqueça de dar aquela força que isso me ajuda demais a continuar com os vídeos. E inspirado cada vez mais. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E compartilhar com seus amigos, beleza? Brigadão a todos que assistiram. E nos vemos na próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí